Olá, minhas flores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu trago pra vocês alguns dos truques que eu posto lá no Instagram E eu espero que vocês gostem, se você ainda não me segue lá Então segue porque você vai ver o que? Esses tipos de vídeos que eu não posto aqui no YouTube, tá bom, gente? Se gostou do vídeo, clica no gostei que aí eu vou entender que você gostou mesmo E eu vou trazer mais vídeos como esse, tá bom? E eu espero que vocês gostem muito Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixa a sua sugestão aqui abaixo, tá bom? Vamos pro vídeo, beijo! E quem nunca passou por uma situação dessa? Eu! Então vamos lá fazer nossa canetinha demaquilante pra nunca mais passar por essas coisas Você vai precisar de uma canetinha dessa, gente E você vai colocar ela de molho na água sanitária Eu deixei mais ou menos 2 horas até sair toda a tinta Fiquei assim, machucando até sair Depois eu lavei com água corrente e deixei 20 minutos no álcool pra sair todo o resíduo Aí depois eu montei a canetinha e comecei a colocar demaquilante Coloquei essa água, não sei lá, porque eu só tinha essa Mas aí você coloca o seu demaquilante mais baratinho que tu tiver aí E vai encharcando o babado e vai montar a canetinha de novo E aí, minha filha, tá pronto Você pode levar pra onde quiser, tá bom? Porque contonete às vezes vai pro lugar Não tem o demaquilante, não tem contonete Mas tu tem a canetinha Espero que tenha gostado da dica Marca as amigas aí, porque essa dica merece, viu? Flosinhas, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu delineado Eu uso esse delineador aí Da Boticário, da Intense E aí vamos começar, né? Primeiro se benzo, porque eu tive que fazer umas 3 vezes pra poder dar certo Então aí você vai fazer uma linha Que vai ser a parte do gatinho E aí você vai puxar do meio da linha Pro restante do olho Aí vai ficar a pontinha Se tu ver que ficou um pouquinho torto Aí tu vai ajeitando, ajeitando Até ficar certinho Pra vocês, como vocês podem ver Nunca vai ficar aquela perfeição, tudo certo Porque a gente não é profissional da área, né, gente? Mas a gente quer o delineado, entendeu? Então a gente faz do jeito que a gente sabe O que importa é sair o delineado gatinho Da forma que vocês souberem E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, então marca a amiga Pra ela aprender também essa minha técnica É isso, beijo Simbora pro próximo truque Que é desbloquear o celular do boy Que tem digital, né, gente? Eu vi esse truque em um vídeo lá das gringas Então vamos lá, simbora Dorme, bebê, dorme, viu? Você vai precisar apenas de um batom vermelho Eu aconselho que você use um batom mate, tá, gente? E apenas uma fita durex Se você tiver aquelas fites que parecem papel manteiga Funciona melhor, tá? Aí você vai fazer isso, bebê Aí vai colocar no seu dedo sem borrar Não topa nenhum momento nessa marca Vai, bebê, vai Levanta, não sente Pronto, gente Colocou, ó Esse é só Aqui é formado esse é só em Miami Todos esses é sós que você imaginar Desbloqueado, tá, bebê? Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintal Tchau Tchau